Faltam apenas dois anos para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Chegou a hora de fazer alguns ajustes. Nesta semana está sendo realizado o primeiro evento teste de vela, já no modelo oficial. O primeiro de 45 eventos testes vão ser realizados em 2016. Para nós é o evento que tem a maior importância testar a qualidade da área de competição, as áreas de regata, principalmente pelas condições meteorológicas. Então, dá oportunidade para os atletas treinarem na área de competição. Esta é a maior competição de vela olímpica já realizada no Brasil. 320 atletas de 34 países diferentes vão participar do evento em algumas das mais belas paisagens do Rio de Janeiro. O teste é importante para os organizadores e fundamental para quem deseja ter sucesso em 2016. Você velejar em outro lugar é muito diferente. As condições são muito diferentes. Então, muda bastante. Tem gente que é bom em vento fraco, tem gente que é bom em vento forte e é ruim no outro tipo de vento. Então, é bastante importante. Além disso, o número de barro que a gente está tendo aqui vai ser bem parecido com o da Olimpíada. A poluição da Baía de Guanabara ainda é um problema nas regatas. Talvez o único empecilho do cenário carioca. E parece que esta situação incomoda os estrangeiros. Pelo jeito até que eles olham, você vê que eles ficam meio anojados na hora de entrar na água, que você tem que entrar até a cintura para botar o lene. Eles ficam meio assim, mas... São estrangeiros, são frescos.